Um levantamento revela que o estado de Sergipe registrou uma redução expressiva no número de divórcios em 2020 em relação ao ano anterior, no caso comparando 2020 com 2019. Uma queda superior a 36%, o menor índice desde 2014. Vestido branco, véu e grinalda, terno e gravata, tudo como manda o figurino. Casar é o sonho de muitos apaixonados. Em Sergipe, em 2020, 4.604 casais subiram ao altar. É o que revela o levantamento da Associação dos Notários e Registradores do Estado. No mesmo ano, o número de casais que optaram ir na contramão do Felizes para sempre registrou uma redução expressiva. 36% de divórcios a menos que em 2019. Na nossa avaliação, entendemos que essa diminuição está muito relacionada ao período em que os casais ficaram mais juntos durante o período de isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19. O IBGE também divulgou o resultado da pesquisa do Registro Civil, que aponta que Aracaju liderou o ranking com o maior número de divórcios no Estado, 611. Seguido por Nossa Senhora de Socorro, com 125, e Itabaiana, com 97 separações. E 2020 apresentou o menor número de divórcios desde 2014. A pesquisa também trouxe detalhes como a média de incidência de divórcios por faixa etária, entre homens e mulheres. Aqui para Sergipe, nós temos ali uma média das cidades que tiveram maior número de divórcios, como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana. E a idade principal, a idade média ali entre homens está na faixa de 35 a 44 anos e das mulheres de 35 a 39 anos. Os dados revelam o comportamento dos casais durante o primeiro ano de pandemia e com o processo de informatização das comarcas judiciais em todo o país, os reflexos foram vistos no número de registros. Os principais motivos que podem indicar essa queda dizem respeito ali exatamente o problema que nós tivemos nesse período de pandemia em relação às varas civis e em relação às varas de família, que precisaram adaptar seus serviços para o ambiente online, o que pode ali ter aumentado o tempo de espera dessas pessoas para conseguir um processo de divórcio, levando em conta também que algumas pessoas chegaram a buscar um processo extrajudicial, buscando ali cartórios ao invés de se dirigir mesmo a uma vara de família, a uma vara civil.